O presidente russo Vladimir Putin defendeu nesta terça-feira a ampliação da cooperação entre os países do BRICS, que realizam sua 15ª cúpula em Joanesburgo, para garantir ao mundo o fornecimento de alimentos e recursos energéticos. A Rússia está a favor de estabelecer uma cooperação mais estreita dentro da estrutura do BRICS para o fornecimento confiável e ininterrupto de recursos energéticos e alimentares aos mercados mundiais, disse o presidente russo durante seu discurso por videoconferência no Fórum Econômico de Líderes. Putin enfatizou que Moscou está aumentando o fornecimento de combustível, produtos agrícolas e fertilizantes para os países do sul global e contribui em grande medida para reforçar a segurança alimentar e energética mundial, além de combater a pobreza e a fome nos países mais necessitados. Nesse sentido, ele reiterou que seu país é capaz de substituir os grãos ucranianos no mundo, tanto comercialmente quanto gratuitamente, como ajuda humanitária. Putin também repetiu uma promessa feita na recente cúpula Rússia-África em São Petersburgo, de que enviaria carregamentos de 25 mil a 50 mil toneladas de grãos gratuitamente para seis países africanos. O governante russo mais uma vez insistiu que o Kremlin está disposto a retornar à iniciativa do Mar Negro sobre as exportações de grãos se todas as suas condições forem atendidas, e acusou o Ocidente de dificultar o fornecimento russo de grãos e fertilizantes desde o início da guerra na Ucrânia, 18 meses atrás.